Olá, internautas! Está no ar a segunda edição do Clica Notícias. Durante 2011, a quantidade de alimentos apreendidos, estragados ou em mau estado de conservação chamaram a atenção do brasiliense. Carne bovina mofada e com data de validade vencida em quantidade suficiente para encher três carrinhos, foi encontrada pela Vigilância Sanitária em uma grande rede de supermercados na capital federal. A ação aconteceu após denúncias de clientes que passaram mal a consumir o alimento. Diversas toneladas de queijo estragado e mal conservado também foram incinerados pela Agência de Fiscalização do DF, a AGFIS. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento regulamentou as regras de produção para o registro de peixes em conserva. O regulamento não inclui sardinha, atum e bonito ou outros produtos contemplados em regulamentos específicos. A instrução normativa foi publicada no Diário Oficial da União. Estaremos de volta na segunda-feira com mais um Clica Notícias para vocês. Tenham todos um ótimo final de semana.